Paulinha, eu tava lendo um pouco da tua história e eu vi que, nossa, como é legal saber das histórias das pessoas. Mas eu sou eu quei muito feliz, porque você veio de uma trajetória na música também, lá, bem lá de baixo, né? Até que você conseguiu ser back vocal do Thayme Thiago, é isso? Isso, na realidade eu sou lá de campeonato, como você falou, maduro sussu, canto e componho desde os meus 12 anos de idade. E em 2011 veio a oportunidade de eu trabalhar com a Thayme Thiago, como é que eu vou, que foi daí que tudo começou a deslanchar na minha carreira, meu nome foi ficando mais conhecido. Mas desde antes eu sempre fazia barzinhos lá em Capo Grande, né? Foi bem complicado o começo, acho que como tudo começou é. E depois da Thayme Thiago eu comecei a me destacar como combustora pra depois me lançar a minha carreira de fato, assim, nacionalmente. Porque pra você lançar uma carreira demanda investimento, demanda preparação, demanda o tempo certo, né? Então, em 2016 eu lanci minha carreira, fez agora 3 anos, é que a gente tá rodando aí o Brasil inteiro.